Fala pessoal, beleza? Garoto Verde na área de novo, continuando nosso detonado de Super Mario Bros 3 para Super Nintendo. Estamos aqui agora na maravilhosa, ainda no maravilhoso mundo 6 da Neve do Gelo. E vamos na fase 10, não tem o que ser feito. Fase 10, cara, fase 10. Alô, quantas fases tem esse mundo? 10, pois é. Mais as fortalezas e o castelo, né? Essa fase aqui é o seguinte, ela tem um secreto muito bacana. Sai fora. Que é difícil de pegar, mas se fizer certinho é legal, fica vendo. Vou mostrar pra vocês nesse momento, aqui começa a primeira parte dele. Pega um quadrado, chute ali, err. Pega um quadrado, chute ali, err. Não, tá bom, dá pra fazer assim também. Ah, que fazer assim, que fazer quadrado. Quero chutar o quadrado, droga. Chute ali, err, agora sim. Dá pra entrar de baixo, abaixar de bater, mas daí é zicar, tudo melhor não arriscar. Ah, pronto, subimos aqui nessa plataforma de gelo, bate ali um P. Tudo aquilo ali vai virar moeda. Legal, legal, só que a gente não vai pegar agora não. A gente tem que ir pra frente. Alô, garoto verde, que dó. Pois é, tem que destruir isso aqui, ó. Destruir já pegar essas moedinhas, porque senão o que acontece? Acabou o tempo ali, ó, ela volta a ser a plantinha. E aí vai ficar tampado aqui, que essa planta não morre, ó. Entra nesse cano, é aqui o secreto. E adivinha o que encontramos aqui? Tá aí, a roupinha mais rara do jogo. Er, vem cá. Roupa de irmão martelo. É, moleque. É só alegria. Deixa eu cuidar desse maníaco aí, porque ele quer a minha caveira. Opa. Agora eu vou voltar um pouquinho, com muito cuidado, que aqueles caras ali estão enchendo o saco ainda. Pra pegar os bônus, né, porque as moedas estão aqui ainda. Não tem porquê ignorar as coitadinhas. Lá, lá, lá. De novo. Se você voltar naquele mesmo secreto lá, vamos supor que você pega a flor de fogo de novo, faz isso aqui na sequência, né. Não vai ter mais essa roupa lá, viu. Então agora eu só voltei pra pegar as moedas mesmo. Olha que delícia. Aô, maravilha. Ah, é só alegria, amigo. Pena que o martelinho não quebra, né, o gelo. Igual a flor de fogo. Mas tá bom. Tá ruim, mas tá bom. Fica atento com esse maluco aí, porque ele quer te amassar de todo jeito. Sai fora. Vaza. Vaza. E agora é só terminar essa fase gloriosa. Opa. Com cuidado pra preservar essa roupinha, porque no próximo fase, ela vai ser muito útil. Olha aí, cara. Três cartões de estrela. Isso é bom, hein. Isso é um sinal de boa sorte. Olha o que que apareceu ali em cima. Que alegria. Vira duas cartas. Tô sabendo, tô sabendo. Eu tenho uma colinha. Aqui tem uma estrela. Aqui tem dez moedas. Aqui tem a flor de fogo. Aqui tem a flor de fogo. Isso. Então vamos jogar meio... Meio aleatório. Opa. Ganhei um cogumelo. Isso é bom. Vamos jogar meio no aleatório pra ver o que que... Aqui, aqui tem uma estrela. Isso é bom também. Vinte moedas. Isso aqui tem dez. Deixa eu ver aqui, então. Estrela. Droga. Deixa eu ver aqui. Opa. Acabei de abrir. Ah, aí sim. Cogumelo de novo. Uh, budeguna. Um up. É, já era. Tá bom. Foi divertido. Deixa eu ver se eu enchi minha dispensa. Pior é que eu enchi. Deixa eu usar uma nuvem voadora aqui de novo. Só pra liberar um espacinho ali. Que vai que eu ganho algum item, né. Não vai ter nem como usar. Vou perder. Vamos lá. Ops. Esse martelo vai ser bem útil nessa fase. Mas primeiro eu tenho que passar esse foguinho sem perder. Aí. Por que vai ser bem útil, garoto verde? Calma. Por que esse martelo, amigo? Se isso aqui fosse RPG, isso aqui era uma arma mágica. Olha lá o que que ele faz. Ele mata fantasmas. Ele é uma arma mágica que afeta criaturas incorpóreas. Criaturas sem corpo físico. Vulgo fantasmas, aparições, vultos, assombrações. E olha, até aquele ali, velho. Ele é muito bom isso. Bom, isso eu não quero por motivos óbvios, né. Sai fora daqui. Tô com a minha arma mágica aqui. Mais 20 contra fantasmas. Olha que belezinha. Olha esse coitadinho. Rapaz, eu tenho nojo de você. Sai fora. Meu, com esse martelo, essa fase aqui é absurdamente fácil. Opa. Não quer dizer que eu vou bobear pra perder ela, né. Olha aquela pedra ali, ó. Toda feliz, saltitante, achando que é a criatura mais forte do castelo. Isso faz sentido, né. O martelo destrói a pedra, claro. É só... Ah! É só tristeza agora. Droga. Eu perdi, jovem. Não dá pra destruir esse malucão ainda. Ah, que pena. Ah! Mas tá bom. Foi bem quando durou. Ia ser bem útil aqui, ó. Opa. Já fica de frente pra esses malucos aí. Eu já meti martelada neles. Porque tem que esperar a porta descer. Lá, 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 lá. Falou, pessoalzinho. Foi legal conversar com vocês, hein. Pena que vocês são meio calados. No chefe, então, o tartaruga que nem se fala. Ia ser uma porrada só e já era. Mas tá bom. A gente acaba com ele do jeito tradicional. Ô, caramba. Hum, agora ele complicou a minha vida. Palhaço. Sai fora. Que vergonha. Levar uma porrada desse cara depois de tantos confrontos. Bom, podia ser pior, né? Podia ter morrido. Aí ia ser feio de verdade. Lá, 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 lá. Pronto. Mais uma fortaleza derrubada. Ah, finalmente. Mais um castelo encontrado. Mas, peraí. Vamos usar um item primeiro que eu tô... Tô pequê-rucho. Qual item você vai usar, garoto verde? Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro. Cara, eu tenho só flor perpétua, velho. Folha perpétua. Vou usar flor de fogo, né? Tem cinco. Beleza. Oh, isso é terrível. O rei foi transformado. Por favor, encontre a... Não é cetro mágico. Eu acho que é bastão mágico. Quem pode trazê-lo de volta? O rei virou uma topeira, velho. Igual do Mario World. Falo de Mario World. Quem quiser ver um detonado de Mario World, tô fazendo. Na Elite Clássicos. O canal que eu faço parte, que são várias pessoas juntas. Tá linkado aqui no meu canal. Elite Clássicos. Dá uma prestigiada lá. Tô tendo uma overdose de Mario esses dias. Super Mario Bros. 3 aqui e Mario World lá. É só alegria. Vamos lá, então. Opa, quase que eu já caio de cara aqui no primeiro buraco da fase. Ia ser muito triste se acontecesse. Lá, lá, lá. Mas o Mario tem os reflexos apurados e ele não permitiu que isso acontecesse. Opa. Esse chãozinho aí é meio traiçoeiro, cara. Se eu não pular logo, ele te leva mesmo. E esse fogo, garoto verde? Aquele martelinho do Hammer Bros. destruía? Não. Esse fogo aí, cara, só aquela estátua do Mario, quando ele tá com a roupa completa de guaxinim, que ele consegue destruir esse fogo. Você faz a estátua em cima do fogo e ele apaga. É interessante. Mas, infelizmente, eu pedi o meu martelo e não destruí ele. Oh! Vai embora, penosa. Não quero você não. Não era a pena, garoto verde. Era uma folha seca. Verdade. Mas eu não queria de qualquer jeito. Deixa eu pular aqui logo, pra dar tempo. Se não, a tela aperta a gente. Pronto. Mais um cano de chefe encontrado. Vamos ver se esse eu consigo passar grande. É agora. Vixe, nossa. O moleque pensa em estar no circo. É. Esses chefes são uma palhaçada mesmo. Só o que faltava era isso. Malabares. Vem cá, ô trouxa. Nossa, que cara do saci, mano. Ah, moleque miserável. Vai ficar brincando com a bolinha agora. Vem cá. Ah, palhaço. Inventou, inventou. Não adiantou nada. Volta pra escolher de circo, Júnior. Ai, ai. Tudo bem. Eu termino a fase pequena de novo. Não tem problema. Eu termino mais um mundo pequeno. Só pela sexta vez só. Tô acostumando já. Agora uma queda livre. Antes não podia cair. Se caísse, morresse. Agora que tá com o cérebro, pode cair. Lógico. Que que é isso? O rei parece um urso, bicho. Aqueles ursos de desenho animado. Oh, thank you, Céus. Eu voltei ao meu velho ser novamente. Muito obrigado. Aqui uma carta da princesa. Saudações. Eu estou bem. Por favor. Recupere não sei o que mágico escondido na escuridão no fim do terceiro mundo. Vixe, nossa. Eu mandei uma joia pra proteger você e vocês o meu velho. O quê? Por favor. Recupere não sei o que mágico. Ah, flauta. Eu já recuperei, filha. Você tá perdida. Você tá atrasada. Já recuperei faz eras. As três flautas mágicas. É só alegria. Vamos parar agora no mundo sete. Onde, pelo jeito, as flores... As flores canibais vão ser predominantemente... Predominantemente presentes. Ou seja, elas vão ter... Vão estar em grande quantidade, né? É isso, galera. Estamos agora no mundo sete. Então, até a próxima. Fui. Tchau. Tchau.